Salve, salve, indiada! E aí, vocês estão bom? Comigo tudo certinho, graças a Deus. Bom, sabadão, tô com a cara inchada aqui, que eu tava dando uma cochilada. São... 6h20. São 6h20 da tarde, da noite, né? Vocês estão vendo aí, tá escuro já. É... Bom, gente. Deixa eu dar uma ajeitada nas crinas aqui. Vamos tampar o chifre, o poçoquinho aqui, né? Quando aparecer. Bom, galerinha. Falaram que eu vou descarregar agora às 6h30. Vamos ver. Estamos aqui no tal do Osasco. Eu cheguei ontem, né? Sexta-feira. Aí, ficou pra me encarregar aqui nessa empresa que eu vi, funciona assim. A gente fica lá no estacionamento. Dá uns 15 minutos daqui. Aí, chega no estacionamento e liga aqui pra marcar o horário da descarga. Eu liguei e ficou pra hoje, sábado, às 13h da tarde. Eu entrei aqui exatamente 13h, né? Agora que você encostou, ó? De parar. Bom, gente. Eu tava gravando o vídeo de outro motorista aqui. Que ele entrou, o horário dele era pra meio-dia. E... Eu cheguei aqui, ele tava aqui já. Ele tinha encostado ali. Mas mandaram ele encostar pra outro lugar lá. Aí, a gente tava conversando aqui. Já deu às 6h30, né? Realmente. Vou descarregar agora. Mas como eu falei pra vocês, o meu agendamento, o meu horário, era pras 13h que eu cheguei aqui. Agora que eu vou encostar. Tinha caminhão que era de ontem, caminhão de manhã. Que a hora que eu entrei aqui era 2h da tarde, 3h da tarde ali. Eles encostaram o caminhão que tinha entrado de manhã, 8h da manhã. Ah, doido, meu. É... Calma, filho! Aí, agora eu vou encostar. Tô aqui pra meia hora fazendo vento, né, gente? Tem que caçar esses vazamentos de ar que tem nesse caminhão aqui. Tá doido? Não é? Parece que eu acosta é caminhão velho. Para 5 minutos, fica 20 fazendo ar. Bom, por sorte eu falei pro rapaz aqui, eles fazem tudo, vão tirar a lona, vão fazer tudo aqui. Da vez passada que eu vim aqui também, eles que fizeram tudo, né? Eu tirei as cordas, fui soltando ali pra adiantar o meu lado, né, gente? Mas eles fazem tudo ali, né? Não precisa forçar o braço. Melhor ainda. Tá, galerinha? Eu vou encostar ali, já já eu termino o vídeo com vocês aí. Bom, galerinha, vamos terminar o vídeo aí, então, né? Que nós começamos ontem aí. Eu acabou ali que no descarregar, né? Fui dar uma auxiliada pros meninos, mesmo não podendo forçar o braço ali. Mas me dá uma auxiliada neles pra tirar as cordas ali, como é que eu pedi, né? Eu pedi pra eles dobrar minha lona, o meu encerado. Como ele é muito largo, né? Ele é 7 metros de largura. O que eu pedi? Eu sempre peço, quando eu descarrego, eu sempre peço pra dobrar ponta com ponta. Porque aí, às vezes, eu carrego uma carga baixinha, fica mais fácil pra desdobrar. Embora que agora aí, a peleia, né, gente, eu vou ter que arrumar a carga onde tem alguém pra enlonar ou então vou ter que ficar pegando chapa, pagando pra enlonar pra mim, né? Porque eu tô sem condição de forçar o braço. Bom, aí toda aquela correria descarregando foi rapidinho, né? Carga paletizada é um chapa tirar de cima, né? Eu brinquei com a pesada lá, falei, o que mais demorou foi pra tirar a lona e as cordas ali do que pra tirar os pallets de cima. Mas tudo certo, aí vim correndo aqui. Tô aqui agora, hoje, domingão. Vim aqui pro Ceasa, né? Como eu descarreguei ali perto aqui, acabei vindo pra cá mesmo, né? Pra nós tentar carregar alguma coisa aí amanhã na segunda-feira e se Deus quiser, nós conseguimos uma carminha filé do gato aí. Pra nós conseguir jogar pra cima da dois restinhos e trabalhar, né, gente? Essa semana que vem agora, a última semana do mês aí, é a semana onde eu tenho os boletos do motor pra pagar. Que eu ainda não falei pra vocês que eu ia passar pra vocês, né, gente do céu? Tanta correria em casa, acabou que eu esqueci. Eu ainda vou passar pra vocês aí, que a galera perguntou em quanto ficou o motor do Lacoste, né? Eu vou passar pra vocês aí, só que eu ainda tô esperando o mecânico lá me passar. O valor do compressor, como é que ficou a dali, mais as miudezas que foi lá além da mão de obra, né? A mão de obra nós já tinha acertado com ele lá, né? Enfim, mas nada, nada, né, gente? Ainda tem o boleto das peças, tem o boleto da retífica, tem o boleto da bomba, que é tudo essa semana aí pra eu me pagar. E não temos que trabalhar, temos que correr aí pra eu conseguir estar pagando, né, pra dar tudo certo. Não vi que horas que era. Funcionei um pouquinho o Lacoste aqui, né, gente? Porque dá uma carregadinha nas baterias, porque daí eu tô aqui, geladeira parada, geladeira ligada, o climatizador aqui ligado, carregador de celular, né? Conversor tá desligado. Mas... Vamos dar uma funcionadinha nele aqui, né? Acho que já dá pra desligar até. Já deu pra dar uma carguinha nas baterias aí, né? Aí fica até melhor agora pra não esclosear. É, gente, então... Deu praticamente uma semana de atraso nessa carga. Eu cheguei em casa, fui no médico, né, aquele dia eu fui lá, levei o Lacoste, como foi o último vídeo. Levei o Lacoste lá pra deixar ele lá pra fazer a troca de óleo, a revisão, tudo, né? E... Foi trocado as correias, botado novas, as polias ali foi arrumado, compressor foi arrumado, todos aqueles BO que deu na viagem lá. Queira Deus que agora não dê mais nenhum problema, porque amiquinha precisa trabalhar, né? E daí é assim, gente. É... Foi a semana inteira correndo atrás de médio, vocês sabem que pra gente chegar pra fazer um exame, pra fazer uma consulta, não é assim tão fácil. Eu consegui mais rápido os exames e, né, o raio-x, a médica pediu um ultrassom também do braço, foi mais rápido, e o ortopedista, foi mais rápido eu conseguir marcar um ortopedista pelo SUS do que particular ainda, né? Agora daqui 15 dias eu tenho que voltar lá e ver se tá tudo certinho com o meu braço, se sarou tudo bonitinho, né? Tô tomando um remédio pra dor, ali, e ele mandou tomar também um relaxante muscular, né? Se, conforme tivesse a dor. Mas assim, se eu não mexer, eu não forçar, não dói. Agora, eu acho que, ó, no dormir eu acabei virando pra esse lado, amanheci com muita dor, muita dor, mas é assim mesmo, né, gente? Ontem até não era pra me forçar, mas acabou que eu fiz as correntes nas cordas lá, enquanto eles iam desamarrando, porque senão eles iam soltar tudo no chão e ia virar uma noeira essas cordas. Aí eu já fui fazendo a corrente, né? É uma coisa que não forçava o braço. Aí vocês vão dizer, Mika, como é que você tá trabalhando assim, gente? Cada um sabe aonde o calo aperta, cada um sabe quando a água, tem um ditado que a gente diz, né, quando a água bate na bunda, cada um sabe do seu. Eu sei que muita gente vai criticar pelo fato de eu tá trabalhando assim. Pra dirigir, eu tô, tipo assim, eu tô tirando a tipoia pra dirigir, porque daí eu apoio o braço na porta pra conseguir segurar o volante, né, pra conseguir tá com as duas mãos no volante. Gente, eu não sei se, pra quem acompanha aí, não tem condições de eu ficar parada? Infelizmente, não tem. Não dá. Eu pegar e ir lá e levar esse atestado num INSS, não tem condição. Por mais que eu consiga receber, não vai ser o suficiente pra pagar as minhas contas. É boleto de pneu, é boleto de oficina, os boletos do motor agora, a parcela da carreta. Eu tô devendo as lonas e a corda, ainda devo mil reais das lonas e da corda que eu comprei junto com a carreta, que eu ainda devo lá pro Vinícius. Então, assim, gente, eu sobrevivo de fretes e hoje em dia tá difícil você conseguir um frete que sobe o suficiente pra você pagar uma prestação alta. A gente tem que se virando como dá. Então, eu não tenho opção, eu tenho que ir trabalhando. Falei pra vocês, é só essa questão agora que vai me complicar um pouquinho a questão de carregar e descarregar, ou enlonar e desenlonar, né? Mas, se Deus quiser, a gente acha almas boas pelo caminho que ajudam a gente, assim como o Senhor que me ajudou lá, aquele dia, botar as cintas e a lona ali pra mim conseguir ir até onde o farolete tava lá pra daí e enlonar pra mim, né? Mas é isso aí, né, gente? Vida que segue. Não tem muita opção, né, galerinha? Bom, tamo aí então, né, gente? Domingão, vamos esperar até amanhã aí pra nós começar a caçada de cargas, né? Eu tô pensando aqui agora, tirei uma carne ali pra descongelar, fazer uns hambúrguer, acho que eu vou dar um pulinho no mercado, o que tem aqui perto, vamos ver o que que nós vai inventar aí pra passar o dia, né? Hoje o Esquisito não tá por aqui, o Esquisito, cadê você? Aliás, gente, o Esquisito foi convidado pro quadro e na graxa você se garante, viu? Eu tô esperando, tem uma galera aí que eu convidei, bolas de youtuber aí que eu tô esperando os vídeos, tá? Tem um youtuber aí que já me mandou o vídeo dele, tá? Que eu vou tá soltando pra vocês essa semana aí, vocês vão ver aí. Esse dali é o motor a raiz também, viu, gente? Ele vai se garantir na graxa, eu acho. Aí vocês vão ver, acompanha aí os próximos capítulos. Tá bom, meus queridos? E antes de eu encerrar, relembrando vocês então que tá rolando Ação Entre Amigos, Pix premiado, R$5 o bilhete, tá bom? O valor são três prêmios, R$1.500, R$700 e R$400 no Pix, tá bom? Agora é só dinheiro. Conto com a ajuda de vocês, galerinha, beleza? Fiquem todos com Deus, Papai do Céu abençoe cada um de vocês. Tudo de bom.